Olha só, meu povo, se eu tô de preto e tá rolando o Metrópolis Já Viu nesta semana, você sabe que eu vou falar de Oppenheimer, né? Porque o outro filme que tá estreando eu teria que tá de rosa, todo elegante aqui pra falar pra vocês. Esse Metrópolis Já Viu vai ser sobre o novo filme de Christopher Nolan, Oppenheimer, uma cinebiografia do Criador da Bomba Tomy. Mas antes de eu te falar alguma coisa sobre esse filme, faz um favorzinho, se inscreve no canal do Metrópolis. E se você estiver vendo a gente pelas redes sociais, é claro, segue o arroba Metrópolis ou arroba Metrópolis Fan. Enfim, vamos falar do Criador da Bomba Atômica. Olha só, pessoal, Christopher Nolan é aquele típico diretor que tem gente que ama e gente que odeia. E eu vou te dizer que, dessa vez, a turma que ama vai sair bem satisfeita do cinema. Nolan abandonou um pouco aquela coisa que ele tinha de fazer filmes cheios de reviravoltas, com grandes mistérios e transformações no final e conceitos muito inexplicáveis da física. Mesmo que, dessa vez, ele decida fazer a cinebiografia de um físico. Em Oppenheimer, a gente acompanha essa construção desse personagem bastante problemático. É um cara que, ao mesmo tempo, é atormentado pela sua genialidade e carrega a culpa do que sua genialidade criou. E na primeira parte do filme, a gente vai acompanhar como ele se consolida como grande cientista, suas ambições políticas e também o momento que ele tem a sua grande criação, que é o desenvolvimento da bomba atômica em Los Alamos, para ser utilizada já no fim da Segunda Guerra Mundial. A segunda parte do filme é o lado mais político desse cientista. É como ele tenta, depois de ver as consequências de sua criação, construir um mundo que não a utilize, que use a bomba atômica para ser pacífico, por mais contraditório que isso possa parecer. É nesse momento que Oppenheimer é divertido e também muito extenso, porque tem uma sensação de que você está numa sabatina, sabe? De tanto que os julgamentos são colocados em tela. E nesse momento, eu acho que o Nola perdeu a oportunidade de enxugar ali uns 40 minutinhos de filme, porque não precisava, de fato, dessas três horas. Mas seria muito injusto falar que Oppenheimer é um filme ruim. Longe disso. É um filme muito bom e, talvez, o melhor Christopher Nola em muito tempo. Justamente por abandonar seus maneirismos de querer criar filmes extremamente herméticos e cheio de jogadinhas, Nola traz um filme muito bem resolvido e mostra o que é a arte de contar uma história. Oppenheimer foca no humano e não no físico. Por isso, é tão divertido. E olha, vou deixar mais uma dica aqui. Robert Downey Jr., no papel de Lewis Strauss, está sensacional. Cara, ele chega a ficar irreconhecível em tela de tão bem que ele está nesse papel. A saga política e a saga científica de Oppenheimer dão o tom dessa produção de Christopher Nola. E é por isso que eu vou dar, ó, quatro estrelas. Se fosse um pouquinho menor, eu dava cinco, hein, Nola? Fica aí a dica. E, pessoal, se você gostou dessa crítica, deixa aqui o seu comentário. E, é claro, segue o perfil do Metrópolis nas redes sociais. Somos o Arroba Metrópolis em todas as redes sociais. E no Instagram, se você curte cinema, segue o Arroba Metrópolis Fan. E, é claro, segue o perfil do Metrópolis.